Neste vídeo, eu vou falar para você, jovens, sobre um dos assuntos mais importantes, principalmente depois da pandemia, ansiedade em jovens. As pessoas hoje falam muito sobre ansiedade nas escolas, faculdades e nos empregos, ainda mais depois da pandemia, que, claro, teve um efeito de estresse intenso na vida de vocês, jovens. Mas, afinal, qual a diferença entre a ansiedade normal e os transtornos de ansiedade? É disso que eu vou falar nesse vídeo, ansiedade em jovens. Neste vídeo, quando falo jovens, eu me refiro à definição da Organização Mundial de Saúde que define jovens como aqueles que estão entre 15 e 24 anos, ou seja, que estão na transição entre a adolescência e a idade adulta. A ansiedade nada mais é do que o irmão mais velho do medo. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de um cachorro e ele estar na minha frente, o perigo ali é real e está na minha frente. Agora, se eu tenho medo que esse cachorro me pegue na saída de uma casa ou quando eu vou na casa de um amigo, esse medo está projetado no futuro. E isso é a projeção no futuro que a gente chama de ansiedade. Ansiedade é uma reação emocional normal, presente em todos nós, desencadeada por situações que representam uma ameaça ou um perigo no futuro, esteja ele próximo ou longe de acontecer. Essa apreensão pode ser percebida no corpo, como aperto no peito, respiração mais rápida, nó na garganta ou dor de barriga, por exemplo, ou nos pensamentos, que ficam mais rápidos e, em geral, trazem preocupações do futuro, ou seja, situações que podem dar errado. Ansiedade é adaptativa e, portanto, boa em geral, na medida em que conseguimos nos preparar para resolver problemas da vida, melhorando nossas estratégias de enfrentamento ou ainda evitando situações que podem trazer problemas. Assim, a ansiedade pode ser nossa aliada para aumentarmos a nossa resiliência. Por exemplo, se você está ansioso para uma apresentação ou um jogo esportivo, você pode aumentar o seu treinamento para aumentar a certeza de sucesso ou ainda procurar mais apoio para enfrentar as dificuldades diante do desafio ou até decidir adiar ou evitar esse enfrentamento. Mas quando a ansiedade passa a ser um problema, aqui vão algumas dicas de que talvez a ansiedade seja um transtorno que você pode precisar de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Se essa ansiedade dura por meses e está associada a constante estado de tensão e preocupações, com inquietação, cansaço, falta de concentração, irritabilidade, tensão muscular ou alteração de sono, você pode estar diante de transtorno de ansiedade generalizada, um estado de ansiedade constante que atrapalha a vida de muitos jovens. Se essa ansiedade vem através de crises intensas de medo ou de pânico, com alterações intensas e rápidas do corpo, como tontura, nó na garganta, coração acelerado, falta de ar, dor no peito, enjoo ou dor de barriga, tremor, sudorese, formigamento ou ainda pensamentos como vou morrer, vou perder o controle ou vou enlouquecer, pode ser que seja uma crise de pânico. E se a pessoa tem crises de pânico e começa a evitar lugares e situações com medo de ter essas crises, podemos estar diante de um transtorno de pânico. Agora, se é uma ansiedade muito importante que dura meses, ligadas ao medo de julgamento negativo do outro, como medo de ser excluído, de ser ridicularizado, de sofrer bullying, e esse medo faz você deixar de falar com outros, ou escrever em grupos, ou em redes sociais, ou evitar apresentações ou conversas em grupos, escrever ou comer na frente dos outros, ou até ir em banheiro fora de casa por vergonha do que as outras pessoas vão pensar, aí você pode estar diante de uma ansiedade social, e é um transtorno de ansiedade social. Se a ansiedade pode ser patológica, o indicado é a pessoa procurar um psicólogo ou psiquiatra para conversar e poder ter uma ajuda específica, independente do uso de remédios. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde, trazer informações em saúde com credibilidade para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.